É! Começamos já com uma luta de Brasileiro Goyt Jamalchi enfrenta o Mike Richman. Um Brasileiro meio japonês, aí lutando de calção azul. Dudu Ferreira não poderia estar sozinho jamais. Bom chute, opa! E aí já começa acertando lá, hein? E faço das palavras do Dudu as minhas também. Poderia ser facilmente um card principal do Mike Richman que deve estar incomodando. O Laika agora foi pro Klinscher, encurtou a distância, ajoelhada foi arremessada pra cima do americano. Enfrentando o Eric Smith, vamos chamar assim, né? A principal luta do card preliminar. Olha o que fez aí o Mike Richman. Se acompanhando de pertinho. Olha a trocação afiada do Brasileiro, foi pra cima com o seu boxe. Enfim, foi muito bem o Goyt, pra mim 10x9 pra ele aí nesse primeiro round. Vamos lá, o segundo round já começa. É ação pra você! O Mike Richman começa perigoso, o Brasileiro também. O primeiro round bem apertado, vamos assim dizer, né Dudu? Olha uma boa sequência do Goyt, olha. O Goyt encaixou, encurtou a distância ali, agora foi com tudo pra cima. O Goyt e a Mauch pra tentar o nocaute. Esse recuperou bem o Mike Richman. Dudu, o que você ia dizendo? Pancadaça! E começou o segundo também, bem melhor. Já consegue uma queda. Já desequilibrou, levou pro chão. Nesse segundo ele tá ainda melhor do que no primeiro. Responsa demais aí o Brasileiro, ó. Ali... Foge com rapidez ali das investidas de Mike Richman. Uma noite de pay-per-view. Pay-per-view que o esporte interativo mostra pra você amanhã. Seis e quinze da noite. Anote aí, hein. A entrada escorregou o Mike Richman, mas tá abusando, hein. Tá abusando, agora ganhou confiança de novo o Goyt e a Mauch. Os dois minutos finais desse segundo assalto. Dá pra ele perder mais alguma coisa e descer, mas... Só o palpite. É, só o palpitezinho. Só o palpitezinho. Mas ele tá bem, ele tem envergadura, uma boa envergadura pra essa categoria também. É... Pode ser que os hábitos realmente vêm pro Mike Richman. Então o Goyt tem que vencer esse terceiro round também pra não deixar dúvidas. Porque o segundo indiscutivelmente foi do Goyt. E olha só como ele bate forte ali. O Mike Richman vai mantendo a pressão. O Goyt sai ali, passa no vato. Tentou pegar, agora na guilhotina. Não escapuliu, ainda bem. Ainda bem que o Goyt foi escorregadinho ali. Pra escapulir da investida de finalização de Mike Richman. É o último assalto e como falou o Dudu. Você acompanhando o brasileiro Goyt e a Mauch de calção azul. Frentando o americano. Goyt e a Mauch caminha pra trás agora. Prefere não se arriscar. Só se protege. Mike Richman vem pra cima. Contra-ataca agora o brasileiro. Mais um chute do brasileiro. E aí acaba a luta, ergue os braços. Goyt e a Mauch. Goyt e a Mauch. Goyt e a Mauch.